No ar, o Série Maníacos Play. Sejam muito bem-vindos. Gostou da fadinha? Eu sou Michel Arochi e hoje nós vamos conversar sobre Carnival Row, a nova série do Amazon Prime Video. Não se preocupe, não tem spoilers. Essa é uma produção que faz uma fantasia vitoriana. Eu vou te convencer a assistir essa série se você está preocupado. Michel, não sei se eu assisto, não sei se é pra mim. Estou querendo uma dica de série nova, quero mandar pro meu amiguinho. Já assisti, já mandei, preciso de alguém que convença. Eu vou convencer, porque eu assisti nesse final de semana, maratonei a temporada todinha e curti, viu? Tenho bons argumentos e é agora. Duas coisas me chamaram atenção logo de cara quando eu dei play lá em Carnival Row. Número um é o valor de produção. A série está linda. Você claramente nota que existe ali uma influência. É como se fosse uma Londres do século XIX. Você veio lá pelo vestuário das pessoas, pelo figurino, aquele sotacão cremoso. Tem também o tal do Jack. Logo no comecinho, você fala, tem um assassino aí, é o Jack. Obviamente, eles estão falando do Jack estripador. E a mitologia da série. Essa história de Carnival Row poderia ser uma adaptação literária. Eu imagino lendo ali três livros de Carnival Row, essas coisas que young adult gosta, meio fantástico, meio humano, mas não é, é algo original. E, para completar, além desses dois pontos que me interessaram bastante, a dupla protagonista. Tem o Orlando Bloom, nós conhecemos ele, é o Legolas do Senhor dos Anéis, é o Will Turner do Piratas do Caribe, e a Cara De La Vigne, que tadinha. Ela não é uma das melhores atrizes, mas ela tem carisma. Ela fez aquele filme ruim pra caramba, você assistiu, como é que é? O Valerian fez... Aí, coitado. Não devia estar no currículo de ninguém também. Ela fez o Esquadrão Suicida, coitada. Mas, eles dois juntos, a Cara e o Orlando Bloom, tem química. O Orlando Bloom também não é conhecido por ser nenhum. Pulte ator! Mas, ele está excelente em Carnival Row. Ele fez um negócio com a voz dele, você notou? Está mais grossa, meio Christian Bale no Batman. What the fuck you're doing with the face? Está um negócio meio grosso. Então, ficou legal. Eu gostei da mitologia, e gostei muito do valor de produção, e gostei da dupla protagonista também. Então, na verdade, são três pontos. E a trama principal de Carnival Row é o seguinte, é sobre um universo, sobre um mundo, onde existem seres fantásticos. Existem fadas, existem faunos, existem diableretes. Não é bem diableretes. Existem uns bichinhos pequenininhos, e eles convivem com os seres humanos. Só que, assim, existia a Terra das Fadas, onde eles estavam em harmonia, até chegar o Pacto, que é um outro grupo aí, que a gente não entende ainda direito se é um grupo de humanos, se é um grupo de lobisomem, porque tem os lobisomem no Pacto. Aí, vem o grupo dos humanos, lá do Bird, e eles começam a guerrear na Terra das Fadas. Só que o Bird fala, meu, deu pra mim, vazei. E eles vazam, deixam o território ocupado pelo Pacto, e o Pacto tá passando fogo nas Fadas. E as Fadas querem vazar de lá. Todos os seres místicos que existem lá na Terra deles vão como refugiados para o Bird, que são os aliados humanos dele. Só que, quando eles chegam lá no Bird, de galera, falam, opa, peraí, gente, a gente é aliado, mas não gostamos tanto, assim, de vocês. Eles enxergam as Fadas, os Faunos, como uma subraça. Então, eles são segregados ali numa ruazinha, que é a ruazinha chamada de Carnival Row. E eles são vistos, assim, falam, meu, não lido, vocês estão aqui, beleza, vamos te ajudar, mas fica aí no seu cantinho. Os humanos pensam assim, né? E tem o parlamento, tem todo o lance ali da política também. Inclusive, Jared Harris, que humilhou o mundo recentemente em Chernobyl, faz lá o chanceler da turma do Bird. Cara, o elenco é muito bom. Tem a Mina Doberim, lembra dela? Você reconheceu? Tá na série também, coitada. Ela é boa, eu gosto, coitado. Não sei por que eu falei coitado. O que ela é boa é que eu não quis dar spoiler do que acontece com ela na série. É um sem spoiler falar coitada, mas não é ainda, não vai reclamar. E eu gostei. Eu acho que tem vários rostinhos familiares ali, além do Orlando Bloom. Tem a menina que fazia Misfits, ela é a melhor amiga da mina, da Cara Delavine. Tem a turma boa nessa série. E a trama geral dessa primeira temporada, de apenas oito episódios, cada episódio com uma hora, é muito criativa. E eles conseguem costurar muito bem vários casos que parecem aleatórios durante os episódios com os personagens principais, com o Orlando Bloom e a Cara Delavine. Eu vou chamar eles pelos personagens, né? É o Filo e a Milinguete, como é que é o nome da personagem? Não é Milinguete, é Vinagrete, é... Vinhete! Vinheta! Eu zoei sem querer. Principalmente quando chega no terceiro episódio, que é o meu favorito da temporada, que é meio um flashback durante a guerra, que é onde eles se conhecem. E tem ali algumas pistas, né? Tem uma seta, o livrinho lá, que o Orlando Bloom adora, que o Filo gosta. Hum, esse livrinho aqui, essa historinha, tô ligado como isso vai interligar com a história do próprio personagem e como eles abandonam lá um dos últimos lugares protegidos por eles, pelas fadas. Você conhece o amigo lá do Filo também, que é atacado, vira lobisomem, tem a biblioteca das fadas. É muito bom. Esse terceiro episódio é sensacional. Se eu tivesse que fazer alguma crítica referente à trama, seria algumas histórias paralelas que ganham muito destaque sobre outras que eu gostaria de ver mais. Aí é uma questão pessoal. Por exemplo, eu queria ver mais ali do crime organizado das fadas. Tem uma organizaçãozinha ali que eles cuidam da loteria, da cidade. Eu queria ter visto um pouco mais sobre aquilo. Queria ter visto mais sobre o pacto. Falam tanto do pacto, do pacto. O que é esse pacto? O que é esse povo? Eles são humanos? Eles são lobisomens? Falam muito do Marte, né? Que é como se fosse o deus deles nessa mitologia. Queria entender mais. Aí tem a historinha lá meio bela e a fera, que é um pouco óbvia, sabe? Você se entende aonde vai. Tá, beleza. Então tem o fauno, que ele chega ali na cidade e ele é rico, só que as pessoas não gostam de fauno. Então ele quer ser aceito na alta sociedade. Aí tem a vizinha bonitinha, eles começam a fazer um trato. É fácil entender pra onde a história vai. Embora seja uma história boa, eu acho que eu queria ter visto um pouquinho mais sobre essas outras. Existem metáforas e críticas sociais nada sutis em Carnaby Row. Essa é uma obra que ela chega assim e fala que o nerd que ama fantasia vitoriana. Vamos falar também sobre xenofobia, sobre imigração, sobre sexualidade. Não é uma série militante, mas é uma série que ela não menospreza a sua inteligência. Ela lida com essas questões de forma óbvia que é muito bem inserida na série. Não fica forçado. Então eu acho que todo mundo vai gostar. Resumindo, Carnaby Row é uma fantástica produção que pode passar batido pelo seu radar se você não está ligado. Então vá agora mesmo ao Amazon Prime Video, dê play, maratona gostosa que eu fiz. Minha nota para a primeira temporada, quatro estrelas, já está renovada para uma segunda temporada. Então ficam ganchos abertos que eles vão trabalhar. Então quem sabe aquelas tramas que eu senti falta em abordar um pouquinho mais, elas voltem na segunda temporada. Beleza? Agora é o seguinte, setembro é um mês muito aguardado por nós aqui do canal. O diretor está feliz da vida. Eu não poderia estar mais feliz porque estaremos na TV bombando. Fica esperto na programação do Universal TV porque começa o Spoiler Game, um game show sobre séries apresentado por mim. São programinhas de cinco minutos, vai entrar na programação do Universal, vai aparecer também nas redes sociais dele. É muito legal, eu nunca me imaginei ser apresentador de algo na TV, então estou muito empolgado para vocês assistirem isso. E também na TNT estarei comentando ao vivo o Emmy Awards dia 22 de setembro a partir das 8 horas da noite, quando você ligar sua TV lá para ver a maior premiação da TV. A minha voz é que vai estar lá comentando. Na hora que aparece lá os indicados, eu que vou falar, curiosidades, quando a pessoa levantar para receber o prêmio, eu que vou fazer algum comentariozinho espertalhão. Então estou muito feliz, tá? E o próximo vídeo você vai curtir. Então quem for inscrito, quem der like, ativa o sininho e não vai perder. A programação aqui do Série Maníacos esse mês não poderia estar mais fantástica. Até! Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto